No Mercy Mixtape Só tem brocas Só tem brocas Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Chill Let's do this Até no record Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho negas numa cela Quase nunca vem o sol Mas tá tudo sob control Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho negas numa cela Quase nunca vem o sol Mas tá tudo sob control Pensa duas vezes antes de citar O meu nome é madafoga Ou chamo um dos meus negros E tiram dos dentes da boca Num diz como é que eu tenho que cantar Preocupa até melhorar Acredita nem sou droopar Ainda agora cheguei mas já tô a bazar Eu nem vou falar de sneakers Num meus pés tem chanel Eu nem vou falar de bivas Faço pares no hotel Nigas dizem vai com calma Mas tá foda eu canto com a alma Dizem pra parar com o inglês Mas tá foda a nigga não chega aos meus pés Fui pro Dubai sem mala Mas voltei com excesso Deus abençoe a minha família É a única coisa que eu te peço Deixa os meus reiras comigo Vou tratar de todos eles Eu quero ter bancos mafoca Quero ser tipo teles Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho nigas numa cela Quase nunca vem o sol Mas tá tudo sob control Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho nigas numa cela Quase nunca vem o sol Mas tá tudo sob control Só tem broca na garagem Yeah my nigga you can come check Não me compara com esses pussy boy Porque um gajo sempre foi chefe Tô a flex, não merece Eles dizem sempre que eu não presto Porque estou a andar tão confortável Num bm mano todo preto Sou violento, o roulette Se fala pelo tempo Já não caço o hoe Toca essa talento Preste mal a mara Mira o finger up Everybody know I don't never stop Kick out man chill You ain't do my deal Uma nigga say I got you back Podes crer for real Nigga por mais que tu tentes não vais conseguir Sapato é vitae e a t-shirt é berri Manolo Blanick no salto da minha pu Maniga destruição porque tem cumbo Só tem broca na garagem Rabos grandes super natural Black meat minas Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho nigas numa cela Quase nunca vem o sol Mas está tudo sob control Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho nigas numa cela Quase nunca vem o sol Mas está tudo sob control Eu não dormo e sonho acordado Eu só descanso e esvazio o saco Estou sempre atrasado São tantas brocas que eu peri passo Estou atrás das notas Nunca tive tão fecado Estou com fome tu notas pelo que eu tenho cozinhado Estilo de vida gera boatos Meus nigas são tropa tão preparados Meus nigas copia todos borracho Se assim tem pif é corpus no saco Na minha garagem só tem pão mampo Juro que eu não estou a falar dos carros Deus me portou pelos pecados Não peguei? Continuo a pecar E aí eu sei Ainda mato rapas fracos Não mudei Atitude já não muda Muda a vida J Sou antigo Nessa nova escola vê bem Taja frita é normal Eu não bato bem Vendo o que tu curtes Mas nunca me vendo Corro por uns 100 Mas não tenho preço Todos dias agradeço pela liberdade Saúde em dia Michas já parto Cheguei tarde Mas como nunca é tarde Estou com a Dream Team Dona da cidade Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho niggas numa cela Quase nunca vem o sol Mas está tudo sob control Só tem brocas na garagem Só tem brocas na garagem Choro e parece miragem Choro e parece miragem Super boa, super bela Tenho niggas numa cela Quase nunca vem o sol Mas está tudo sob control